Cadê imagens aqui do roubo do relógio de luxo? Olha só, três homens estavam sentados aí em frente a essa cobertura ali de um posto de combustíveis na avenida João Fiusa, zona sul de Ribeirão Preto, no momento que o bandido chega com capacete na cabeça, olha lá, ele simula então, né, mostra ali que estava armado e começa a abordar aí esses cinco homens que estavam sentados ali nesse posto de combustíveis. Um relógio de luxo, pessoal, aquele famoso, para falar a marca, né, que é o famoso que é o Rolex, né, há muito tempo a gente fala aqui das quadrilhas que trabalham nesse tipo de crime, né, de roubo, de furto, de relógio de luxo. Por muitas vezes nós falamos já que acontecia aqui em Ribeirão Preto e voltou a acontecer ontem nesse posto de combustíveis. Esse homem aí, no momento que ele tem a moto lá, ele estaciona, né, e aborda esses cinco senhores que estavam aí nesse posto de combustíveis e ele leva embora, então, esse relógio de luxo. A polícia, pessoal, chegou até três indivíduos, três pessoas que estariam envolvidas nesse crime contra esses cinco homens aí e, pasmem, viu, dentro do posto de combustíveis tinha, então, um carro também, que era uma Mercedes, que dava cobertura e que participava. Ou seja, olha lá, o momento que a polícia prendeu aí três indivíduos envolvidos nesse crime aí que estariam agindo aqui em Ribeirão Preto. Parabéns, a polícia agiu rapidamente, chegou aí até esses criminosos que abordaram, né, através daquele motociclista, os cinco homens que estavam dentro do posto de combustível e flagrante aí de assalto na Zona Sul, aqui de Ribeirão Preto. Cinco pessoas, né, que foram vítimas aí. Esse é o carro, ó, uma Mercedes, né, e que a polícia chegou, tá vendo? Só o cara estacionou ali pra dar cobertura, pra participar e provavelmente tinha informação de que um daqueles homens ali tinha esse relógio de luxo. É assim que eles acabam agindo aqui na cidade de Ribeirão Preto. Não é a primeira vez, por várias vezes nós já mostramos esse tipo de crime e deu ruim pros bandidos aqui na cidade.